Música Queríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no tempo pascal, tempo da Páscoa, já olhando e nos preparando para festejar, para celebrar a ascensão do Senhor e também Pentecostes. Portanto, estamos já da metade para o fim do tempo pascal. Sempre é uma oportunidade de todos nós, vemos que depois de celebrarmos e queremos vivenciar cada vez mais a grande alegria do Senhor estar vivo, ressuscitado e sermos suas testemunhas e nós sabemos e anunciamos que Ele está à direita do Pai, está presente no meio de nós e nos dá o dom do Seu Espírito Santo que conduz a nossa vida e conduz a nossa caminhada. É um pouco isso que as leituras, a liturgia dessas últimas semanas do tempo pascal vão nos conduzir, vão nos ajudar a nos preparar para atualizar hoje, para fazer memória hoje dessa presença do Espírito Santo em nossa vida e em nossa caminhada. também nós estamos iniciando um novo mês, o mês de maio. O mês de maio traz uma conotação mariana, uma tradição antiga na Igreja Católica de recordar o mês de Maria e com celebrações, com horas santas, com terço, coroação de Nossa Senhora, enfim, as tradições que recebemos que nos recordam a presença de Maria em nossa vida, em nossa história. Também teremos a oportunidade nesse mês de maio de celebrarmos a ascensão do Senhor e na ascensão do Senhor o Dia Mundial das Comunicações Sociais e ao mesmo tempo também de nos preparar para Pentecostes com a novena ou semana de Pentecostes, dependendo um pouco de cada tradição. E na semana de preparação para Pentecostes, teremos também a semana de oração pela Unidade dos Cristãos. Então, um mês bastante celebrado e com muitos sinais em nossa vida e nós convidamos a você para que você, ao participar da sua comunidade, ao participar da sua paróquia, da sua capela, possa acolher essa palavra do Senhor, possa celebrar a liturgia, possa deixar-se conviver cada vez mais com essa presença do Espírito Santo na própria vida, que no meio dos revés e das dificuldades da vida, nos faz ser sempre homens e mulheres de esperança. Nos tempos atuais, com tantos problemas mundiais, tantas inseguranças, guerras, mortes, exílios, que nós vemos pelo mundo afora, e mesmo com toda essa mudança de época em que valores importantes vão ser depreciados pela nossa sociedade, até por legislações em nosso país, meio de confusões políticas, sociais, que nós vivemos hoje, nós somos chamados justamente a ser pessoas de confiança e esperança. E nós iniciamos o mês de maio com o Dia do Trabalhador. Primeiro de maio é o dia de São José Operário. No caso desse final de semana, evidentemente, por ser domingo de Páscoa, a celebração é do domingo da Páscoa, toda a liturgia é do domingo da Páscoa. Mas nós lembramos e fazemos memória, rezamos na nação dos fiéis, pelos trabalhadores, que a semelhança de São José Operário, também se responsabilizou pela Sagrada Família, acolheu justamente o mandamento do Senhor, chamado do Senhor, para cuidar de Maria e de Jesus, e o fez até o fim da sua vida. E a igreja colocou o São José Operário como patrono do trabalhador, também para interceder por todos os trabalhadores, sabendo, agradecemos de mãos e irmãs, de toda a dificuldade que vive hoje o nosso país com relação ao trabalho. Quantos desempregados, quantas pessoas que chegando ao final do mês já não têm mais o salário para sustentar a sua família, e ao mesmo tempo que as empresas e tantas situações acabam não tendo mais condições de levar adiante também a sua produção, o seu trabalho que tinha antes, devido a uma situação no país. Portanto, celebrar o Dia do Trabalhador é justamente essa consciência que nós, enquanto cristãos, somos chamados a ter, em que nós somos irmãos e irmãs uns dos outros, e nos corresponsabilizamos uns com os outros. Quando nós pensamos, refletimos sobre a questão do trabalho, ao mesmo tempo, quando nós pensamos, refletimos sobre a questão do trabalhador, nós não fazemos uma ideologia, nem A, nem B, mas sim pela vida cristã, que nós sabemos e nos reconhecemos irmãos e irmãs uns dos outros, pessoas que caminham justamente na fraternidade e se corresponsabilizam uns com os outros. Nós somos chamados a nos responsabilizarmos e nos ajudarmos mutuamente. Portanto, o nosso abraço a todos os trabalhadores e, ao mesmo tempo, a presença da Igreja junto a todos os trabalhadores para que tenham o trabalho com dignidade, também o sustento da própria família com dignidade e que nós possamos construir o mundo de irmãos. e que nós vemos que as ideologias passam, frustram, mas quando se vive vida cristã, realmente, não é uma questão de legislação exterior, mas sim um coração transformado e mudado que nos faz olhar para o outro como irmão e nos corresponsabilizarmos pelo outro. que nesse dia 1º de maio e que nesse domingo do tempo da Páscoa nós assim vivamos pedindo ao Senhor ressuscitado que nos faça cada vez mais ser testemunha dessa presença do ressuscitado no meio de nós. Esse sexto domingo da Páscoa, caríssimo irmãos e irmãs, ele também pode ter leituras do sétimo domingo, porque a festa da ascensão do Senhor, que seria, por tradição, na próxima quinta-feira, no Brasil passa para o domingo. Portanto, nós não teremos o sétimo domingo da Páscoa e sim o domingo da ascensão. Então, também, em alguns lugares, pode ser que tenha alguma outra leitura. Mas as leituras do sexto domingo, ela nos falam dessa expectativa da vinda do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, da comunidade primitiva que vai vendo as necessidades da situação, vai encontrando caminhos para uma vivência e um testemunho cristão e, ao mesmo tempo, todo o tempo novo, da nova Jerusalém, da igreja presente na sociedade. A leitura do Evangelho, segundo João, capítulo 14 desse domingo, fala justamente, meus irmãos e irmãs, sobre a expectativa do Espírito Santo. O Defensor, diz a leitura, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. é a promessa de Jesus. Temos aquele que nos ensina tudo, que nos faz compreender o plano de Deus, que realmente nos faz saborear as coisas do alto, que transforma os nossos corações, transforma as nossas mentes, nos faz ser missionários, evangelizadores. Portanto, a palavra do Evangelho desse domingo é essa promessa. E fala a leitura, que se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Nós vamos chamar os meus irmãos e irmãs que estamos abertos a ação do Espírito Santo, que nos faz compreender as coisas de Deus e, ao mesmo tempo, por amar a Jesus, sermos morada, tanto do Espírito Santo, como do Pai e do Filho. Ou seja, sermos morada da Trindade. É a palavra do Senhor desse domingo, do Evangelho, uma promessa, justamente. E dizendo, Ele nos deixa a sua paz, não a paz do mundo, mas a paz que vem do Cristo, a paz que inquieta, e, ao mesmo tempo, dizendo para que nós não perturbemos, não nos perturbemos em nosso coração, mas, justamente, que nós fiquemos alicerçados no Senhor. Ou seja, se vocês me amassem, ficariam alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Já aqui aparece, justamente, no Evangelho, Jesus quer falar da sua ascensão. Justamente, que após a sua ressurreição, Ele volta ao Pai. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra é um convite a cada um de nós para estermos abertos à ação do Espírito Santo e sermos morados na Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na leitura dos Atos dos Apóstolos, leitura primeira, capítulo 15 dos Atos, justamente, nós vemos que as controvérsias sempre existem na Igreja, sempre existem as controvérsias, as dificuldades. e aqui fora a leitura, chegaram alguns irmãos da Judéia que ensinavam os irmãos de Antioquia, dizendo que se eles não se circuncidassem, não poderiam se salvar. Ou seja, não tivesse submetido a antiga lei e não, a questão da nova lei em Cristo Jesus. Isso provocou muita confusão, não é? E houve muita discussão de Paulo e Barnabé com eles. E decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. É o assim chamado Conselho de Jerusalém. Parece uma controvérsia, uma discussão e os discípulos de Jesus, os apóstolos, se reúnem para conversar sobre o assunto, para discutir o assunto, para ver o que o Espírito Santo nos diz em relação a isso. Ou seja, às vezes há discordâncias e há interpretações diferentes, mas a beleza da caminhada nossa como cristãos e levados pela presença da ação da trindade em nossa vida, movidos pela ação do Espírito Santo, sabemos entrar em diálogo, em conversarmos e nos entendermos cada vez mais. Acho que aqui está um grande segredo nosso também é que os cristãos, quando se deixe conduzir pelo Espírito Santo, mesmo tendo divergências, eles saberão dialogar e chegar a algumas conclusões, como aconteceu na Itália dos Atos dos Apóstolos deste sexto domingo da Páscoa. E aí então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolheram alguns da comunidade para mandar de Antioquia com Paulo e Barnabé e enviaram. E depois, através deles, enviaram a seguinte carta. Nós, os apóstolos e anciãos, nossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transformaram o vosso Espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, decidimos de comum acordo alguns representantes para, em nosso nome, em nome de Jesus Cristo, esclarecer. E decidimos o Espírito Santo em nós. Não vos impor nenhum fardo além dessas coisas indispensáveis. Algumas coisas indispensáveis que colocaram na segunda daquele tempo e algumas coisas que perduram até hoje. Ou seja, é importante o diálogo que acontece. Ou seja, a preocupação de poder chegar a uma conclusão e poder orientar o povo diante das controvérsias que vão aparecendo, que nunca faltam na caminhada como igreja, nessa presença histórica da igreja que sofre as agruras do dia a dia. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós não perdemos de vista a que nós somos chamados. O anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta e mostrou a minha cidade santa. Jerusalém descendo do céu junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. E esse brilho era como de uma pedra preciosíssima. Estava cercada uma grande muralha maciça e alta com doze portas, com doze anjos, os doze tribos de Israel, porta norte, sul, leste, oeste, doze mil, doze alicerces, os doze apóstolos do cordeiro. Enfim, aparece tudo aqui a igreja que é construída sobre o fundamento dos apóstolos e que nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a vermos que essa construção que vem justamente daqueles que são conduzidos pela ação do Espírito Santo, que no meio das dificuldades, das controvérsias, sabem como realmente dialogar na ação do Espírito Santo, também está, desde já, vivenciando essa nova vida, construindo a igreja presente no mundo de hoje, olhando para a eternidade, aquele que um dia plenamente irá acontecer, justamente essa estar com o Senhor na glória de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu creio que é esse momento da história que vivemos, em que tantas controvérsias, dificuldades existem, e nós permanecemos firmes, unidos pela ação do Espírito Santo, na comunhão da trindade, no diálogo e ao mesmo tempo nunca perdendo de vista a direção da transcendência e do novo tempo que em Cristo nós queremos viver e anunciar. Que nesse tempo agora da Páscoa que vivemos, já vislumbrando a festa de Pentecostes ação do Espírito Santo, nos encontre de coração aberto como os apóstolos e Maria no Cenáculo, em oração para acolher esse grande dom de Deus, o Espírito Santo em nossa vida, que está no mais íntimo de cada um de nós. Que Deus abençoe, proteja e guarde todos vocês em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.